Sei, sei o que devo fazer, o jeito é... Olá pessoal, bom dia, bom domínio, estamos de volta com mais programa TVK. Olha só que gostoso horário de verão. Você que não acertou seu relógio ainda, acordou atrasado, deu a corda, vamos lá, está na hora. Olha, são 10 horas e 32, 33 minutos, olha só, acorda porque está na hora. Vamos dar o nosso horário de verão, afinal de contas, estamos entrando nessa nova etapa aí, né? Chegando no final do ano, muita coisa acontecendo, aí nós temos que trazer muitas informações para vocês. Um ótimo domingo para vocês, um bom dia, eu sou o Kennedy, esse é o programa TVK, o líder absoluto de audiência, ocupando agora a tarinha da sua casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, obrigado por abrir as portas da sua casa. Aliás, quando eu falo de abrir as portas, é, com controle remoto. Quando você liga no nosso canal aqui na TV Leste Record, você está me dando nada mais, nada menos, do que a liberdade, o prazer maravilhoso de estar participando do seu domingo, da sua manhã de domingo, não é isso? Então vamos lá, hoje eu tenho muitos alôs, muita coisa importante que está acontecendo aqui para a gente no programa TVK, uma delas é o Diário do Rio Doce, eu fiquei impressionado com a matéria do Tiago, obrigado você Tiago, o pessoal do Diário do Rio Doce publicou uma matéria muito bonita, fui muito feliz nessa matéria, falando do Salão do Automóvel, é a grande novidade hoje do programa TVK, o qual nós queremos estar falando disso bastante para vocês, principalmente pelo fato de que nós estamos na véspera, vamos dizer assim, né? Uma semana antes do evento, esse grande evento que é esperado em Governador Valdais, é a versão de número 9, é o Salão do Automóvel TVK, que vai acontecer em novo endereço, no GV Shopping, então, ou seja, semana que vem você já tem uma atração muito gostosa para curtir, que é ir até o GV Shopping e participar do nosso Salão do Automóvel, podendo assim você comprar o carro que você tanto está sonhando aí, com financiamentos, taxas especiais, tudo isso com apoio, aprovação e patrocínio da BV Financeira, essa BV Financeira não está brincadeira não, meu, e é verdade, vamos fazer uma super infraestrutura para vocês lá no GV Shopping, tudo coberto, tudo bem gostoso, não precisa se preocupar de ficar naquele sol, porque não vai ter isso, mas está muito bem coberto, olha aí, você está vendo essa nova chamada do Salão do Automóvel, pode rodar ela para mim na íntegra, por favor, produção? Vamos rodar! GV Shopping, governador Valadares, venha, traga sua família, traga seus amigos, traga o seu carro, vem fazer um ótimo negócio, dias 22, 23 e 24 de outubro no GV Shopping, TV Car, negócio para a gente, é coisa muito séria, muito legal, não é isso? E nós estaremos lá, portanto, com as melhores marcas do mercado, aliás, né, zero quilômetro e usado, você que está sonhando comprar o carro, trocar de carro, a chance é agora, como eu disse, até mesmo na matéria que está no jornal, com exclusividade, com o Diário do Rio Doce, né, eu teria mencionado que a chance é agora, principalmente pelo fato de que quando chega o final do ano, as atenções das operadoras, dos bancos, vão voltando mais para as lojas de eletroeletrônicos, né, e aí os financiamentos de carros, eles caem um pouco, as taxas ficam maiores, então aproveite agora, aproveite porque é a última chance do ano que você tem para comprar um carro, assim, vamos dizer, em ótimas taxas, em preços imperdíveis, afinal de contas, é tão bom ter todas as lojas dentro do mesmo recinto, vamos dizer, da mesma localidade, disputando você, cliente, fazendo de um produto que talvez todos os outros também tenham, né, uma espécie de leilão, né, vamos dizer assim, talvez não seja a palavra certa leilão, como é que é, professor? Afinal de contas, eu teria falado, né, ontem, a semana passada, né, quando nós fizemos o sorteio de três pessoas aqui, a Meire de Conselheiro Pena, a Gercid de Iapim, e a Liliane de Governador Valadares. Como nós não conseguimos obter contato por problemas técnicos aqui, a semana passada, então eu já vou começar o programa falando com elas, dando-as o direito de escolher o brinde que, né, por assim quiserem. Vamos lá? Então vamos lá, ao vivo, participação no telefone. Alô? Com o que eu falo? O negócio da gente é coisa séria. Agora eu tô te ouvindo. Com o que eu falo? Com a Meire, Kenneth. Com a Meire de Conselheiro Pena. Isso. Tudo bem com você, meu bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter participado do programa TV Cara, eu me desculpo com você pelo episódio da semana passada, não conseguimos obter contato com você, mas como prometemos, nós estamos fazendo logo no início do programa, tá certo? A Conselheiro Pena, como é que tá? Tá sol aí? Tá calor? Tá gostoso aí? Tá calor. Muito calor. Avisa o pessoal de Conselheiro Pena pra virem pra Governador Valadares na semana que vem, sexta, sábado, domingo, pra participar do feirão. Você vem também? Jóia. Tudo bem? Tudo bem. Eu estarei esperando vocês aqui, principalmente você, pra te dar um abraço, tá? Então vamos lá. Você tem o direito de escolher agora o que que, afinal de contas, você vai levar. Você tem as opções. O custo de legislação, né, eu acho que é um pouco provável que você tá em Conselheiro Pena, pode não querer vir a Valadares. Alinhamento e balanceamento pela Torque Rodas. Você pode levar um almoço do Chapa Grill. Ou você pode escolher pelas placas que são essas que estão aqui, onde tem dinheiro, onde, obviamente, eu acredito que você vai escolher. É isso? É isso, Meire? É, placas, né? Você vai com as placas. Então vamos lá, Meire. Número 4, Tênis. Placa 4? Isso. Tem certeza, Meire? Eu posso olhar, você sabe, né? Hum, Meire, não sei não. Tem certeza, Meire? Ai, meu Deus. Qual a placa que você vai querer, Meire? Fala pra mim, Ken. Ninguém vai ver, não. Eu vou te falar. O dinheiro está, se não for na placa 1, na 2, na 3, na 4, 5 ou a 6. Sam, que tal? Ajudei bastante. Eu vou ficar na 4. Você vai ficar na 4, Meire? Tem certeza disso, Meire? Tenho. Tem certeza, Meire? Tem certeza, Meire? A Meire de Conselheiro Pena participou semana passada, nós não conseguimos obter contato com o telefone, por isso estamos realizando logo no início do programa a participação dela. Meire de Conselheiro Pena, você vai levar 25 reais, está bom, né, Meire? 25, e aí, olha... É uma coisa, né? 25 reais na quantia, está bom, né? Dá pra comer uma pizza, aquela coisa toda. Meire, obrigado você pela participação. Beijo bem carinhoso, está bom? De nada. Ótimo domingo para você. Fica na linha que a produção vai falar contigo, está meu bem? Para você também. Então vamos lá, pessoal. Dando as seguintes informações a respeito do Salão do Automóvel TV Car, eu gostaria de estar lembrando que esse salão, obviamente, acontece no GV Shopping e terá uma fiscalização muito bem controlada, vamos dizer, né? Ali só serão expostos veículos de lojistas que fazem parte do Grupo TV Car. Então, assim, aquelas pessoas que têm pela curiosidade de... comercializam carros por aí e que não estão devidamente ou credenciadas ou dentro do programa TV Car, infelizmente, não terão a oportunidade de colocar veículos no pátio, muito menos no estacionamento do shopping. Pois lá nós estaremos com a equipe de plantão verificando e se houver algum, digamos, né, contratempo de pessoas tentando penetrar dentro do feirão, os veículos serão rebocados, tá certo? Poderão entrar somente veículos credenciados dentro desse evento. Então, fica bem esclarecido aqui, porque o que mais acontece é a gente querer pegar carona na coisa. Não tem nada a ver, né? A gente fica até... até lamenta, mas a questão é que a infraestrutura do shopping, ela acomoda metade do salão do automóvel TV Car. Então, nós ocupamos uma boa parte do estacionamento. E os visitantes precisam das outras áreas para se fazer o útil, né, quando chegar para visitar o shopping. Então, há de se considerar isso que não é nenhum tipo de perseguição. E sim, nós estamos zelando pelo conforto das pessoas que vêm ao shopping e que precisam automaticamente estacionar o seu próprio automóvel para frequentar o ambiente, tá certo? Então, por isso, vai haver essa fiscalização para que não haja aquela regalia que, né, costuma acontecer. Bom, de qualquer forma, o que nós estamos tentando explicar é a mudança do endereço. Nós fomos para o GV Shopping exatamente para te dar mais comodidade. Você e sua família poderão usufruir da infraestrutura que é o shopping, com praça de alimentação, com ar-condicionado e muitas outras coisas. Isso é muito bom para todos nós, além de estar na área central da cidade ao qual nós teremos aí, né, uma visitação maior. A nossa expectativa de negócio é que, com certeza, bateu o último recorde de 284 carros. Nós queremos vender pelo menos 300 carros no fim de semana. Então, estarei esperando você para que isso possa ser sucesso. eu tenho que contar com a sua participação. Ela é imprescindível. E você, telespectador, sempre carinhoso, sempre atendendo aos meus pedidos, vão me atender nesse também, nesse convite pedido. Então, venham todos participar do nono salão do Automóvel TV Car, dias 22, 23 e 24 no GV Shopping, agora, semana que vem, com horário especial de funcionamento das 10 da manhã no sábado até as 22 horas, no domingo das 8 da manhã até as 16, na sexta-feira nós iremos também até as 10 horas da noite. Então, vamos lá. Deixa eu lembrar para vocês que você pode estar obtendo informações e pode estar mandando sua crítica, sugestão, tudo através do nosso site. Vamos falar do site? www.programatvcar.com.br Esse é o site mais moderno que existe na atualidade. Esse site você pode, inclusive, entrar em classificados e anunciar gratuitamente o carro que você está querendo comprar ou o produto que você está querendo vender. Fique à vontade, é gratuito o anúncio, é só você entrar, clicar em classificados, vai sair uma legenda. Anuncie você também, você clica na legenda e automaticamente você já pode anunciar o produto que você está querendo comprar ou vender. Tá certo? www.programatvcar.com.br É o site oficial da nossa programação onde você também assiste a todos os nossos programas diariamente, tá certo? Tá tudo lá dentro www.programatvcar.com.br E além do mais, tem um falho conosco, você pode estar mandando sua crítica, sua sugestão, fique à vontade aí. www.programatvcar.com.br O site mais visitado. E olha, você pode também estar mandando sua crítica e sugestão, batendo um papo comigo aqui agora, interagindo ao vivo no programatvcar.com.br www.hotmail.com.br Vamos lá? Interagindo comigo. Programatvcar.com.br Mande o seu...